Só lanço que a espiranha quer ouvir, né? Eia do Goma, te falem, não play aí Eu fico triste quando eu vejo elas brigando No boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós pega, nós pega, nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca e se um dia babar Deixa a porra da estanca Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca e se um dia babar Deixa a porra da estanca Nós pega, nós empurra Deixa essa porra maluca e se um dia babar Deixa essa porra da estanca Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Isso um dia babá, deixa a porrada estampar Eu fico triste quando eu vejo elas brigando No boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Isso um dia babá, deixa a porrada estampar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Isso um dia babá, deixa a porrada estampar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Isso um dia babá, deixa a porrada estampar Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca Isso um dia babá, deixa a porrada estampar